A última pesquisa Datafolha é a estampa do desgaste do governo Temer. 89% da população acha que tem que abrir o processo para expulsar Temer da presidência da República. E apenas 7% querem que ele fique. É uma proporção de quase 13 para 1. E a questão que fica é a seguinte. Os parlamentares governistas que defendem o Temer possivelmente vão votar a favor de que ele permaneça no poder. Esse enorme descompasso entre a vontade popular e aqueles que hoje defendem os privilégios, os deputados que podem manter Temer no poder, é enorme. Eles estão atrás de cargos, de verbas, de emendas, de benesses para se reeleger o ano que vem. Mesmo bancando o desgaste desse governo. Também é porque vários parlamentares estão no mesmo barco que o Temer. Da corrupção, estão na operação Lava Jato. Então é um instinto de autodefesa. Mas o que pensa a população sobre isso? O que se fará da indignação popular? E a pergunta que fica também é a seguinte. Quem são os 7% que ainda querem o Temer? Nós vamos dizer. É aqueles que lucram com o capital, com a especulação financeira. São os latifundiários, aliados dos ruralistas. Aqueles que defenderam a reforma trabalhista, ou seja, os patrões brasileiros. E aqueles que querem que o trabalhador brasileiro não se aposenta. Por isso, continua na ordem do dia. Apesar de alguns estarem fazendo corpo mole, o Temer precisa sair. Precisa ter uma mobilização social, popular. Pressão sobre os parlamentares pela abertura do processo, pelo fora Temer. Nós, do pessoal, continuaremos na vanguarda dessa luta contra qualquer manipulação política para manter este presidente corrupto na presidência da República. Fora Temer!